Pessoal, daqui a pouquinho nós temos um papo sério com a Aspra. Estamos acompanhando de pertinho a batalha da Aspra, vai em Brasília, volta, vem Belo Horizonte, vem no estado todo, batalha com os deputados estaduais, com os deputados federais, a Aspra, ela é a associação dos praças policiais e bombeiros militares. A reforma da Previdência precisa ser acompanhada de pertinho porque a vida dos nossos policiais, da classe da segurança pública que tá aí, no parecer do PL dezesseis quarenta e cinco barra dezenove. Nós trouxemos a notícia aqui ontem da peregrinação do presidente da Aspra, o subtenente Eder Martins, também de toda a diretoria da Aspra, o sargento Bahia, um vai pra Brasília, um vem na Assembleia, pessoal não dorme vinte e quatro horas acompanhando a reforma da Previdência, por quê? Por quê amigão? Sem luta não tem conquista. Então, a Aspra está vinte e quatro horas acompanhando a Previdência dos militares, viu? Vale uma guerra, lutar e resistir, porque não dá pra perder esses direitos. Aliás, é com a Aspra que a gente vai falar agora também com o nosso querido Oswaldo Diniz. É matéria importante pra você que é militar, pra familiares dos militares e você que acompanha a reforma da Previdência. A Aspra é hoje, não só representação dos militares, mas também serve de referência pra sociedade. Afinal de contas, eles estão de frente com todas as informações da reforma da Previdência. Bom dia, Oswaldo Diniz, grande guerreiro. José Carlos Pioto, muito bom dia pra você, bom dia também para o vinte do Dona da Noite, pois é, Zé, pessoal da Aspra MG já está na capital mineira, estiveram em Brasília, até trouxemos antes de ontem mais informações, você trouxe aqui no Dona da Noite e hoje eles vão trazer, né? Vão conversar com o alto comando da segurança pública sobre o que eles escolheram lá em Brasília, mas quem vai explicar isso melhor é o subtenente Eder Martins, que é o presidente da Aspra MG. Fala aí, Sub, bom dia. Bom dia, apresado Oswaldo Diniz, Pioto. Bom dia. Esses que nos ouvem agora na Itatiária. A notícia da Aspra dessa semana, nós estamos retornando com a equipe pra Brasília, visto que essa última semana nós não conseguimos atingir o objetivo das das cento e setenta e uma assinaturas, mas estamos bem próximos, estamos caminhando, não é fácil, o processo é complicado porque você tem que conversar com deputado por deputado e há resistência em assinar a emenda modificativa, né? Então, assim, mas estamos trabalhando, cara, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação e a única coisa que a gente pode dizer com toda a tranquilidade, é que a Aspra está engajada, sim, em lutar pela manutenção dos nossos direitos, que são direitos já aí conquistados através de pacto de gerações, são direitos que não se tratam de privilégios, até porque o enfrentamento que nós fazemos no dia a dia precisa nos dar uma segurança e a única segurança que os policiais e bombeiros militares possuem hoje é a manutenção das suas conquistas através da reforma da Previdência, né? Então, a Aspra continua engajada, nós não vamos abrir mão deste direito nosso que é de lutar, que é de correr atrás, né? Então, esta é uma prioridade da Aspra e por isso, né? Estamos retornando com mais uma equipe agora pra Brasília, que vai ficar essa semana também, semana passada nós estivemos em Brasília com dez diretores, desta feita agora estamos lá com mais seis diretores, então, né? E mandar aqui um abraço e pedir ao pessoal nosso das regionais, eles têm sido parceiros fundamentais quando têm feito nas suas regionais, nos seus, nos seus municípios, contato com os os deputados federais que são daquela região. Então, aqui, eh, fica o nosso registro, agradecimento a todos os nossos diretores regionais que têm eh envidado esforços no sentido de fazer contato com todos os deputados federais da sua região pedindo engajamento também. Então, a Aspra continua e pretendemos voltar no final de semana com boas notícias de que teremos conseguido aí o intento que é as cento e setenta e uma assinaturas para que o Gonzaga possa apresentar uma emenda substitutiva ao texto da PEC zero meia, esse pé, esse texto que não nos contempla. Mas com a emenda substitutiva construída a várias mãos com as entidades de classe e com o comando da PM e do bombeiro, aí sim nós estaremos sob o guarda-chuva da Constituição Federal que nos assegurará eh o nosso sistema de proteção social. Então, fica aqui pra todos os policiais e bombeiros militares, os profissionais de segurança pública, em especial aos associados da Aspra, que como dito e conforme o compromisso assumido, nós não vamos deixar de atuar, de de lutar pra que tenhamos os nossos direitos preservados. Um abraço, muito obrigado e tenhamos todos nós uma excelente semana, um bom dia de trabalho a todos e todas, muito obrigado Osvaldo, obrigado Piotro, por mais essa oportunidade. É isso, Zé, ouvimos então o presidente da Aspra, o subtenente Eder Martins, Associação dos Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Um abraço pra você, meu irmão. Um abraço Osvaldo, abraço a Aspra, abraço ao Eder Martins, sargento Bahia, olha essa galera, a gente tem que tirar o chapéu pra eles. Estão trabalhando muito pela dignidade dos profissionais da segurança de Minas Gerais e dando exemplo Brasil, né gente? Isso é que é o mais importante. Cinco minutos para as duas.